Bom dia, sou Gil do Magalhães, coordenador do grupo de pesquisa Cronos no Instituto de Estudos Avançados e diretor do Centro de História de Ciência da USP e estamos hoje com mais uma das nossas conferências e tenho prazer de contar com a presença da Amanda Perucki, que fez o seu doutorado na Unesp, um doutorado bastante produtivo, ela também foi investigadora em Portugal nessa fase e, aliás, ela vai voltar para Portugal atualmente dentro do pós-doutorado que ela está fazendo na USP e que vai ter seguimento e apoio também em Portugal e ela vai nos contar algo do que do pouco do muito que ela já descobriu a respeito da história da farmácia no Brasil e quando ela voltar poderá certamente nos contar muito mais. Então, com a palavra, Amanda. Olá, muito bom dia a todos. Antes de mais nada eu vou colocar aqui o slide para vocês, só um minutinho aqui. Antes de dar início aqui a palestra, eu gostaria de agradecer ao professor Gildo pelo convite aí de vir aqui falar um pouquinho sobre a farmácia no Brasil do século 19. 2019. Também gostaria de agradecer ao Instituto de Estudos Avançados, né, que está propiciando aqui a execução dessa palestra e também a Fundação de Amparo à Pesquisa no Estado de São Paulo, que vem financiando aí o meu pós-doutorado em História na USP. e a pesquisa do meu pós-doutorado é um braço aí dessa pesquisa que eu desenvolvi durante o doutorado, né. Então, é a intitulada que é a farmácia no Brasil do século 19 entre o farmacêutico e o medicamento. Então, eu vou tentar aqui apresentar um pouquinho para vocês algumas das reflexões que eu fiz durante o doutorado e algumas das conclusões que eu pude tirar aí. Nesse período aí, como vocês vão observar durante a apresentação, a farmácia, ela vai ganhando novos ares, né, ares que a gente denomina de científico. Então, nós vamos observar aí o estabelecimento dessa ciência farmacêutica, né, no Brasil do século 19, e não poderia ser diferente e também incontornável observar como que se deu aí uma nova configuração para o profissional da farmácia, que passa a ser o farmacêutico, e também como que se deu o estabelecimento desse medicamento agora tão diferente daqui do medicamento que a gente conhecia até então. Antes da gente entrar especificamente na questão da farmácia, é necessário nós lembrarmos um pouquinho sobre o contexto histórico ali do Brasil no início do século 19, né. Então, é preciso a gente pontuar ali que em 1808, com a vinda da família real, novas medidas administrativas, elas foram implementadas, né. Entre essas medidas, algumas delas aí foram orientações dirigidas à atividade farmacêutica. Nós podemos, como exemplo, né, desse primeiro ano aí logo da vinda da família real, nós temos a criação das escolas de cirurgia da Bahia e do Rio de Janeiro, o restabelecimento da fisicatura amor, que era o órgão responsável para examinar e depois para conceder as cartas de licença aos profissionais das artes de curar, entre eles os responsáveis pela manipulação dos medicamentos, é o restabelecimento, porque esse órgão, ele havia sido extinto em 1782, mas com a vinda da família real, ele volta a ser o responsável aí pela fiscalização das artes de curar. E também nós vamos ter nesse primeiro ano da corte no Brasil, a instalação da impressão régea, que além de ser a responsável aí por publicar documentos oficiais, também vai ser responsável pela publicação dos primeiros folhetos, dos primeiros escritos ali relacionados à medicina, né. Entre esses folhetos aí, nós vamos ter as reflexões sobre alguns dos meios propostos para melhorar o clima da cidade do Rio de Janeiro, que foi um trabalho aí escrito a partir de uma, de um pedido do príncipe regente, Dom João, para que esse, para que o Manuel Vieira da Silva, o médico, né, que veio, o médico português, que veio com a corte para o Brasil e que logo depois foi nomeado físico-mor do reino. Então, ele foi incumbido aí de realizar um trabalho para apontar as causas e as melhorias que poderiam ser empregadas na cidade devido à grande insalubridade, né, que eles encontravam na nova sede agora da coroa portuguesa. É justamente nesse primeiro trabalho médico, podemos dizer, que a gente encontra a primeira menção, vamos dizer assim, sobre o estado, sobre como que era a venda de medicamentos naquele período ali do início do século XIX. Então, ele diz que, entre outras coisas, né, que causavam o estado insalubre da cidade, ele vai apontar o seguinte, que a falta de vigilância sobre os curandeiros e curandeiras e boticários que vendem purgante, vomitórios e outras composições sem receita de médico era, então, uma das causas que contribuíam para a insalubridade da cidade. Esse registro aí já dá muitos indícios de como que era essa atividade farmacêutica no início do século XIX. A seguir a essa primeira anotação aí do Manuel Veira da Silva, muitas outras menções ao profissional da farmácia e ao medicamento, elas começam a ser cada vez mais presentes. E isso tanto em textos escritos, numa quantidade muito grande de escritos, né, como, por exemplo, textos legislativos, teses médicas, manuais de remédios, periódicos científicos e também as próprias folhas comerciais. No geral, principalmente na questão das observações dos próprios médicos e profissionais da farmácia e também nos textos legislativos, o que a gente encontra são indícios sobre o que era considerado legítimo e essencial à instrução e à regularização dos farmacêuticos, bem como a produção e a venda dos remédios. Como exemplo dessa regularização aí da profissão dos farmacêuticos, a gente tem, logo publicado em 1809 e também elaborado pelo Manuel Veira da Silva, junto de outros dois boticários que foram, que o ajudaram nesse projeto aí, eles vão publicar o regimento dos preços dos medicamentos. Então, é a primeira vez que o Brasil vai ter o seu próprio regimento dos preços. Até então, tudo que, os preços praticados aqui das substâncias medicinais, na teoria tinha que seguir aquilo que era estipulado por Portugal, pelas regras que vinham do reino. Mas o que a gente observa é que não tinha nenhuma uniformidade, são muitas reclamações em relação aos preços praticados, e esse tipo de reclamação a gente encontra em diversos escritos do período colonial. Mas aí, então, com o regimento dos preços, nós vamos ter, finalmente, um documento, um conjunto de normas, né, que vai organizar e vai uniformizar o preço dos medicamentos no Brasil. Sobre esse momento inicial, do início, né, sobre esse período inicial aí do século XIX, ele foi comentado por muitos daqueles que escreveram sobre a farmácia no Brasil durante o século XIX. Então, são observações contemporâneas, né, daqueles, dos homens que viveram aquele período. Uma dessas observações, a gente pode encontrar num texto que foi escrito pelo Ezequiel Corrêa dos Santos, que era um boticário, foi um dos maiores, vamos dizer assim, boticários do período, e que ele vai, ao observar esse momento aí inicial, esse estágio inicial da farmácia no Brasil, ele diz que foi graças à vinda de Dom João VI, né, que os aprendizes da arte de formular começaram a conviver com alguns dos melhores farmacêuticos. viram os portos serem abertos aos sábios e aos livros estrangeiros, as línguas tornarem-se vulgares, as línguas estranhas tornarem-se vulgares, e a criação de alguns estabelecimentos científicos. Assim, também a farmácia, mesmo que vagarosamente, já melhorava o seu estado. Então, ele pontua aí o quanto essa, essa vinda, né, da transferência da família real vai ter um impacto aí, ainda que muito pouco, mas positivo em relação ao cenário farmacêutico. Não basta apenas, né, nós olharmos para falar da farmácia, não basta apenas nós nos atentarmos aí essas primeiras leis aí, essa primeira organização da profissão e do exercício, da instrução e do exercício profissional do responsável pelos medicamentos, né. É preciso também destacar que as duas ciências ali, vamos dizer assim, que eram, que ajudavam, né, na elaboração dos medicamentos, elas passaram por algumas mudanças ali, né, desenvolveram novas ideias, que são a botânica e a química, né. A botânica, desde ali meiais ou menos meados do século XVIII, nós já vamos encontrar o estabelecimento de um novo sistema classificatório das espécies vegetais. Isso é importante porque, quando a gente tem a publicação do Filosofia Botânica de 1751, já era um livro ali que era considerado que os profissionais da farmácia, eles poderiam, né, ter mais confiança no uso das plantas, porque eles já conseguiriam observar nesse livro, que era uma espécie de catálogo, né, o nome das plantas, quais eram essas plantas, para que elas serviam, né, quais eram as suas respectivas propriedades e também as suas respectivas aplicações. Isso no que diz respeito à botânica. Agora, entrando um pouquinho na área da química, são diversas, né, mudanças aqui que a química vai originar a partir, que os estudos químicos vão originar a partir desse, do século XVIII em diante aí. Mais especificamente também, assim, na segunda metade e já indo para o século XIX, nós vamos ter o estabelecimento de uma nova nomenclatura química, que é aí, eu caso, que é derivada dos estudos, principalmente do Lavoisier, e também nós vamos ter ali o começo, né, do isolamento e da extração dos princípios ativos das plantas medicinais. Então, aqui começa-se a estudar melhor as plantas medicinais e tentar entender qual é a parte dessa planta, né, O que que dela faz com que ela seja, tenha aquele princípio terapêutico, né? Então, eles começam a extrair esses princípios ativos, eu vou falar um pouquinho mais adiante sobre isso também, mas aqui é bom a gente pontuar, por exemplo, que a morfina, que foi o primeiro princípio ativo extraído, né, da papoula, ela vai ser extraída em 1803, e daí em diante, muitos outros começam também a ser isolados, extraídos, e tudo isso vai alargar o arsenal terapêutico. Então, os medicamentos vão ter uma nova base aí de matéria-prima, e com isso surgem também novos medicamentos, né, esses, por vezes, mais eficientes, mas também, como muito foi discutido na época, mais perigosos. Ao mesmo tempo que esses novos conhecimentos aí, eles passavam a ser, fazer parte da manipulação dos medicamentos, era também necessário que surgisse um novo profissional da farmácia, né, um profissional da farmácia que não fosse apenas aquele que misturava ali aquelas substâncias simples, que eram utilizadas pelos, então, boticários, né, e essa também demanda também uma nova instrução para esse profissional da farmácia, uma instrução que fosse além de um ensino prático, que era, então, o costume para os mestres, para os goticários daquele período. No geral, então, o que a gente vai observar a partir de um conjunto documental, como eu disse aqui, bastante amplo, que vai falar sobre a farmácia, né? No geral, eles vão buscar legitimar a farmácia como um saber específico e separado da medicina, né? E eles vão considerar essa farmácia sob dois aspectos. A instrução e a regularização do profissional da farmácia e a produção e comércio de medicamentos. Então, assim, o que a gente observa nesse estudo sobre a farmácia no Brasil é que todos esses inscritos aí, eles vão se direcionar aí para um ato de oficializar a farmácia como uma instituição, né? Estabelecer uma organização pública ou privada, essa farmácia vai ser regida por estatutos ou leis e tudo isso com o objetivo de satisfazer as necessidades da sociedade, né? O que a gente observa, então, é a história da institucionalização da farmácia no Brasil do século XIX, ok? E são, então, esses dois aspectos aí, né? Essas duas frentes que eu vou apresentar um pouquinho para vocês como que se deu o estabelecimento aí desse novo profissional da farmácia e desse medicamento aí, sobretudo, de característica aí da química moderna. Dentro desse tema da instrução e regularização do profissional da farmácia, nós vamos ver escritos aí que buscaram a denunciar e a reclamar e a pedir soluções com e perante o exercício ilegal da arte de formular. Então, dentro disso daí, dois assuntos foram mais recorrentes. O primeiro era uma grande reclamação quanto ao alto número de aproveitadores que se camuflavam entre os farmacêuticos e atrapalhavam o desenvolvimento da farmacêutica nas terras brasileiras dessa farmacêutica aí já oriunda principalmente da química moderna, ok? E esse, além disso, também vai haver aí uma grande discussão quanto à necessidade de você criar, estabelecer, né? Uma instrução teórica e prática obtida por meio de um curso regular conforme as recomendações da época. Isso daqui vai ser discutido principalmente ali até, entre as primeiras, entre as três primeiras décadas do século XIX e tanto que o primeiro curso de farmácia, ele vai ser criado em 1832. Aqui a gente tem dentro desse exercício ilegal da arte de formular, nós vamos ver então como que se deu, como que eles buscaram denunciar o charlatanismo entre os preparadores de remédios, né? Eles, então, escreveram como esse grande envolvimento de profissionais não habilitados, sendo esses às vezes até habilitados, né? Nas artes de curar, tanto na médica, cirúrgica e farmacêutica, como esse tipo de profissional, ele atrapalhava então a atividade daqueles que se definiam como os verdadeiros farmacêuticos, né? Assim que eles se colocam. E por que que existia, né? Por que que esses charlatões, eles atuavam no mercado farmacêutico, né? E também na área médica ou cirúrgica? Principalmente porque eles se valiam da ineficiência das leis. Então, embora já houvesse ali algumas leis que buscassem regular, como eu disse anteriormente, né? A fisicatura amor, que foi recuperada em 1808. Todas essas leis, elas tentam fiscalizar e regular quem podia ou não exercer as artes de curar. Mas como eles vão reclamar bastante, os homens, né? Daquele período, não bastava-se apenas existir as leis, né? É necessário, é preciso que elas fossem cumpridas. E isso, existiu uma grande falha aí, sobretudo por parte daqueles órgãos responsáveis para fiscalizar essas leis. Então, aqui é importante a gente destacar que, a princípio, foi a fisicatura amor a responsável por essa fiscalização. Em 1822, ela é abolida. e depois, em 1830, em 1828, ela é abolida, desculpa, e em 1832, essa jurisdição passa para as câmaras municipais, ficando uma vigilância mais local. Mas ali, por volta da, a partir de meados do século XIX, o governo imperial, ele vai assumir essa obrigação aí, e de fiscalizar as artes de curar. Além da ineficiência das leis, eles também valiam dos prestígios com as suas medicinas milagrosas. Então, como eles não tinham nenhum compromisso com a ética da profissão, eles prometiam mundos e fundos para os doentes e diziam, transformavam doenças que às vezes não eram nada, um resfriado qualquer, falavam que o paciente tinha uma coisa muito mais grave, e aí, com isso, eles prescreviam ali um remédio, esse remédio curava a doença, mas com a ideia, claro, que não era aquilo que a pessoa tinha. Então, essas são muitas denúncias que nós encontramos nos escritos, são exemplos das denúncias que nós encontramos em diversos escritos desse período. os charlatões, eles também vão ser o contraponto ideal, né, em relação àqueles que eram os verdadeiros farmacêuticos, né, então, por isso, eles também buscaram entender o sucesso dos charlatões, traçar um perfil desses homens, informar como eles poderiam ser identificados, e pontuar os inúmeros prejuízos que eles causavam. Então, muitos escritos, principalmente aqueles publicados no âmbito das associações médico-farmacêuticas, né, em seus periódicos oficiais, e também trabalhos de teses médicas, né, os charlatões, eles vão ser, aí, o objeto de análise. Muito também porque era preciso entender quais as razões que estimulavam as práticas charlatanescas, né, uma dessas razões, uma das razões mais destacadas foi o medo de morrer das pessoas, né, que acreditavam nas medicinas mais encantadoras, porque tinham esse medo de morrer. Além disso, eles estão, nesses textos, né, que escreveram sobre esses aproveitadores no cenário das artes de curar, nós vamos encontrar a definição, ali, de dois tipos de charlatão. O primeiro é o charlatão profissional e o segundo profissional charlatão. Qual é a diferença, né? O charlatão profissional é aquele que não tinha título nenhum, que se passava por médico, cirurgião e farmacêutico e valia ali daquilo que ele contava para as pessoas que tinha o conhecimento necessário e vendia ali e vendia ali o seu serviço. Já o profissional charlatão é aquele que tinha, na verdade, o título, né, e valia-se também desse título para ficar ali um pouco blindado das leis. Os farmacêuticos, então, vão passar a exigir uma única autoridade na manipulação dos remédios. Vão passar a exigir também o estabelecimento de uma instrução oficial, mas, sobretudo, o endurecimento da legislação e que houvesse ali também uma participação maior dos poderes públicos no controle da sua atividade. Mas como fazer, né, como o verdadeiro profissional da farmácia conquistaria o seu espaço? Como ele iria se diferenciar desse aproveitador, né? A primeira solução era para fazer da farmácia um saber científico pautado em cursos, né? Um saber pautado em cursos, cursos regulares e oficiais oferecidos pelas instituições de ensino superior, né? Que vão ser criadas depois. Só que antes da gente pensar nos cursos de farmácia especificamente, é necessário olhar um pouco, pensar um pouquinho, que antes da instalação dos cursos de farmácia, já se começava ali uma nova base de ensino para os interessados na arte de formular. Isso quer dizer que não necessariamente os novos preparadores de remédios, eles estavam, eles não tinham outro meio para aprender, eles só podiam aprender com outros mestres boticários, é isso. Nesse período aqui no Brasil, outras formas, diferentes formas de aprendizado já começavam a surgir, ainda que não fosse ainda esse curso regular oferecido, como a gente vai ver depois. em relação a esse ensino de farmácia antes de 1832, antes da instalação dos cursos, é importante a gente entender como que se dava o aprendizado da arte de formular. No geral, três conjuntos de leis pautaram esse aprendizado, como que seria essa instrução dos futuros boticários. Primeiro, o regimento do físico maior do reino de 1521, depois o regimento que devem observar os comissários delegados do físico maior do reino no estado do Brasil de 1744, e esse daqui é importante porque é o primeiro conjunto de normas que foi feito pela então fisicatura maior para as artes de curar aqui no Brasil. e depois já com a corte aqui, nós vamos ter o regimento que norteou a atuação dos delegados do físico maior no Brasil, que foi apresentado no Alvará de 22 de janeiro de 1810. No geral, o que esses regimentos determinavam? Que a transmissão legal dos saberes farmacêuticos deveria se realizar por meio da aprendizagem prática com mestres boticários em suas boticas. Então, eles não tinham que frequentar nenhum curso, eles só precisavam ir até um boticário que já estabelecido com uma botica e pedir para esse boticário ensinar a arte para ele. Então, mas como eu disse anteriormente, apesar de serem desses regimentos determinarem que a transmissão legal se realizava dessa forma, com a corte no Brasil e com muitas das mudanças, como a gente viu anteriormente, que começaram a ser implementadas, nós vamos ter, por exemplo, a instauração do primeiro curso particular em 1810 que era oferecido pelo José Caetano de Barros. Esse curso particular buscava preparar os futuros boticários no exame da fisicatura Amor, que era o órgão responsável pela emissão das cartas de licença. O José Caetano de Barros, é importante aqui destacar, ele era um farmacêutico diplomado na Universidade de Coimbra e veio para cá com a família real. Além desse curso particular aqui, nós também vamos ter já as disciplinas das escolas de cirurgia que vão abordar alguns temas já caros à farmácia. Então, por exemplo, nós vamos ter o curso de matéria médica e terapêutica que vai trabalhar ali com alguns desses temas aí depois que vão fazer parte da formação regular dos farmacêuticos. Junto dessas disciplinas, nós também vamos ter algumas obras que vão pautar o ensino desses interessados nesses cursos das escolas de cirurgia, mas as obras também estarão disponíveis àqueles que tivessem qualquer interesse. Elas podiam ser adquiridas por qualquer um que fosse ali na livraria ou mesmo nas associações que começam a surgir ali por volta do final da década de 20 e podiam também ter acesso a esses livros. então o que a gente vê é uma formação por meio de livros aí no que a gente pode considerar que esses livros foram a base da instrução foram a base da instrução dos profissionais da arte de formular quando ainda não existia um curso regular de farmácia principalmente um curso teórico e prático no Brasil. Essas obras né esses livros eles eram tanto autorais quanto ou traduções traduções essas geralmente de obras de autores ingleses ou franceses e traduções feitas por docentes da faculdade de medicina da universidade de Coimbra. Além disso a gente vê também a presença de muitos formulários de remédios que vão compartilhar os os conteúdos no seguinte sentido eles vão trazer já receitas as fórmulas ali que deveriam ser adotadas mais ou menos num padrão porque existiu um esforço né pra tornar uniforme não só os ingredientes mas também as próprias preparações medicamentosas ainda que fosse um período aqui que não houvesse esse curso como eu estou falando pra vocês esse curso formal aqui só pra vocês observarem um pouquinho dessas obras aí que começaram a ser consumidas nesse período aqui anterior aos cursos de farmácia a primeira é a farmacopéia lisbonense elaborada pelo Manuel Joaquim Henriques de Paiva essa farmacopéia ela buscava ser inclusive uma farmacopéia oficial do reino porque Portugal só vai publicar a farmacopéia geral que é que está aí ao lado em 1794 então demora assim muito para que Portugal tenha sua farmacopéia oficial e consequentemente para que o próprio Brasil tenha uma farmacopéia também inclusive a nossa farmacopéia só vai ser ali do século 20 então esses livros aí e também a farmacopéia química médica e cirúrgica do boticário da corte de Lisboa do boticário de Lisboa Antônio José de Souza Pinto esse boticário também depois como a gente vai ver ele foi responsável pela elaboração de um importante medicamento ainda galênico químico da época agora vamos entrar aí efetivamente nos cursos de farmácia né então como eu disse anteriormente eles foram criados aí pela lei de 3 de outubro de 1832 que transformou as atuais academias médicos cirúrgicas do Rio de Janeiro e da Bahia e que vai transformar essas academias em faculdades de medicina pela primeira vez então nós vamos ter cursos de medicina no Brasil vamos ter o curso de farmácia e também o curso de partos e a partir daí as costumeiras licenças dos boticários de cirurgiões formados ou aprovados foram aos poucos sendo substituídas pelos respectivos diplomas o curso farmacêutico ele vai ter então essa grande novidade de ter uma característica teórica e prática o que que esses farmacêuticos então esses estudantes de farmácia aprenderiam no primeiro ano física médica e botânica médica no segundo ano botânica médica e química médica e no terceiro ano química médica e farmácia matéria médica e terapêutica então eram quatro disciplinas que seriam cursadas ao longo de três anos cada uma em um semestre né e no final de todas essas disciplinas os alunos passariam por um exame para ir para ver se eles estavam aptos ou não a continuarem os estudos e sucessivamente obter o título de farmacêutico além dessas disciplinas teóricas como eu trouxe aqui para vocês num texto da época no final dos três exames teóricos os alunos estavam obrigados a passarem por uma prova prática na qual se são aprovados obtêm o título de farmacêutico então isso nos mostra que depois que durante os mesmos três anos do curso teórico ou em outros três mas esses alunos de farmácia também passariam por uma por um ensino prático né que era praticar na botica de algum de algum boticário já aprovado e só depois desta prática e do curso aí teórico é que eles poderiam obter o título de farmacêutico o que aconteceu em relação a esse ensino prático é que como ele não ficava não era é cursado dentro da das faculdades de medicina passou a haver muitas reclamações em relação o que os boticários ensinavam as pessoas né cada um ensinava mais ou menos a maneira como como os medicamentos eram formulados cada um ensinava mais ou menos da maneira como queria não havia uma certa padronização e isso foi muito reclamado e exigido para que a esse essa parte prática da instrução dos farmacêuticos ficasse também no âmbito das faculdades de medicina o que acontece é que a faculdade ela não tinha nem os instrumentos necessários para para esse tipo de ensino e além de tudo faltava também espaços adequados e as próprias substâncias medicinais também não estavam assim tão disponíveis para para o aprendizado dos alunos de farmácia e isso daí foi muito mal visto porque acabava diminuindo o prestígio do curso e atrapalhava a regularização e a fiscalização da atividade farmacêutica no início é importante aqui a gente para entender um pouquinho sobre o curso de farmácia esses cursos eles não contaram com muitos adeptos primeiro porque a farmácia ela não era vista como a profissão para aqueles que gostariam de exercer as artes de curar a medicina era bem mais atrativa e também por causa desse decreto de 29 de julho de 1835 o que aconteceu na época as faculdades os cursos foram criados em 32 só que passou a haver constantes reclamações de que aqueles que já estavam preparados já tinham se preparado para prestar ali o exame perante o órgão responsável perante a academia médico-cirúrgica eles não podiam mais prestar e agora estavam obrigados a fazer esse curso então para amenizar essa situação para para que essas pessoas que já estavam que já tinham cursado ali se preparado para para um tipo de exame para que elas não fossem prejudicadas então esta lei esse decreto autorizou que se concedessem o título a essas pessoas desde que elas fizessem o exame de todas as matérias mencionadas inclusive das matérias teóricas que tinham agora que ser cumpridas então quem quisesse poderia não não fazer o curso e isso ficou por mais de 20 anos esse decreto ele foi reclamado diversas vezes muitas reclamações em torno desse decreto para que ele fosse abolido mas demorou 20 anos para que finalmente ele deixasse de existir e que as pessoas que quisessem obter o título de farmacêutico se sujeitassem ao curso das faculdades de medicina aqui só para vocês terem uma noção da quantidade de farmacêuticos titulados na época aqui na faculdade de medicina do Rio de Janeiro no próximo tempo na faculdade da Bahia a gente observa no gráfico em relação a essa lei que eu mencionei anteriormente e também nós vamos observar no gráfico essa linha cinza que são os títulos verificados o que são esses títulos verificados são daqueles profissionais estrangeiros ou brasileiros que fizeram curso de farmácia em instituições estrangeiras mas que vieram para cá e queriam e quiseram exercer essa profissão aqui no Brasil para isso então eles tinham que ter esses títulos verificados pelas faculdades eles também se sujeitavam a exames né só aqui para terminar da faculdade de medicina da Bahia né segue a mesma lógica aí no total então só para finalizar essa parte aqui dos farmacêuticos foram mais de 1528 farmacêuticos habilitados pelas faculdades de medicina entre os anos de 1833 e 1888 termina em 88 porque depois os dados de 89 eles não eles não existem eu não encontrei é e em em 1891 já é criada a primeira faculdade de farmácia né o que muda aí o status desses cursos bom até aqui nós vimos então como que se deu a organização dos farmacêuticos agora a gente vai ver aqui em relação aos medicamentos né porque assim como o responsável pela feitura dos remédios o medicamento também vai ganhar novos contornos contornos nesse tempo né e aqui nós vamos ver como que eles devem ser feitos e comercializados apenas por profissionais capacitados no início do século XIX como que se dava então essa produção e venda de medicamentos primeiro é preciso destacar que esse comércio farmacêutico ele não era composto apenas por lojas especializadas isso quer dizer que não apenas lojas de drogas e boticas vendiam medicamentos você podia encontrá-los em diversos tipos de lojas lojas de quinquedarias de fazendas etc a própria legislação da época autorizava que essas demais lojas atuassem nesse comércio farmacêutico claro que desde que elas não fizeram que os seus proprietários não manipulassem os medicamentos eles podiam apenas comercializar aqueles pronto esse cenário aí essa participação dessas lojas não especializadas vai impulsionar o consumo de medicamentos de origem galênico químicas que eram anteriores aí aqueles da química moderna aqueles já produzidos pelas substâncias ativas aqui só para uma observação da época que diz que bizarra indústria a de vender a retalha pregos fechaduras e martelos conjuntamente com a salsa parrilha quina mercúrio e outras substâncias de primeira necessidade na prática médica então é observação de um médico sobre essa questão de ter lojas não especializadas vendendo remédios nas primeiras três décadas do século 19 então a característica desse comércio farmacêutico é a presença de lojas de naturezas variadas mesmo as diretrizes ali criadas as novas diretrizes de 1808 elas vão então determinar aí que que esses remédios poderiam ser vendidos sim por essas lojas né sobretudo os alvarás de 5 e 23 de novembro de 1808 então essas lojas elas podiam vender as matérias primas e os medicamentos prontos os seus proprietários não podiam manipular nada e nós vamos ter aqui um alto consumo né uma alta venda e consumo de remédios importados e prontos então você não como você não fazia nada você só trazia o remédio já pronto da Europa e disponibilizava aos doentes quais foram então esses primeiros esses remédios aí esses medicamentos prontos mais consumidos na época né um antifebril um anticefilítico e um purgante foram esses foram os mais consumidos aí e eles vão ser concorrentes diretos daqueles medicamentos que são os provenientes da química moderna o primeiro aí que a gente vê é a água de Inglaterra e aqui eu coloquei para vocês um anúncio anúncios da época né para mostrar o quanto que é da participação dessas lojas não especializadas na na venda desses remédios primeiro aí por exemplo eles não destacam se eles são boticas ou não né só dizem que vendem você encontra na loja do fulano de tal e aí você olha que ele vende também ele vai vender um monte de outro produto que nada tem a ver com medicamentos o outro que também foi bastante vendido na época foi esse xarope aí do Boavó Lafecté ele era também de característica galerico-química e ele se aproveitou bastante também dessas lojas não especializadas para se propagar entre os brasileiros e um terceiro remédio que como eu mencionei anteriormente é o purgante le roi que também era vendido aí esse aqui foi tão consumido que ele era vendido vendido em caixas para as pessoas não só em garrafinhas e ele tinha também assim graus de terapêutica então você podia comprar o grau número 1 o grau número 2 o grau número 3 e assim sucessivamente uma outra coisa importante para a gente destacar desse comércio farmacêutico é que eles vão então só retomando eles vão impulsionar esse consumo desses medicamentos prontos e que não eram dessa nova química moderna diante de tudo isso os homens daquele período vão então pedir pelo estabelecimento de um legítimo comércio farmacêutico todo esse mercado aí de lojas não especializadas então ele vai sendo paulatinamente alterado principalmente após a instalação dos cursos de farmácia porque eles os farmacêuticos vão agora pedir o monopólio não só da fabricação mas também do comércio desses medicamentos certo e também da década de 30 em diante a gente observa o estabelecimento de muitas associações médico-farmacêuticas por exemplo a sociedade de medicina do Rio de Janeiro a academia imperial de medicina e a sociedade farmacêutica brasileira que vão fomentar discussões acerca da organização e da fiscalização da venda dos medicamentos uma das coisas que eles vão mais bater em cima é sobre a venda de medicamentos de composições desconhecidas visto que que eram esses aí de que já vinham prontos para serem consumidos ninguém sabia como eles eram feitos eram elaborados por pessoas estrangeiras e você não tinha muito acesso como eles tinham sido preparados em 1832 quando as câmaras municipais elas assumem a fiscalização elas não vão abordar esses remédios secretos ou vão limitar a participação dessas lojas no mercado entre as mais de 50 emendas dessas posturas das câmaras que era o conjunto de regras ali em relação a organização do mercado como um todo a gente não encontra nada do que diz respeito a essas medicinas secretas né então continua-se ali uma um movimento aí para que se fosse instaurada uma polícia médica né que vigiasse as substâncias medicinais e principalmente o conteúdo dos anúncios os anúncios de jornais eles vão ser muito atacados nessa época porque eles vão ser os grandes responsáveis por trazer para o público aquilo que os remédios para apresentar para o público o remédio né e como eles vinham todos cheios de de notas milagrosas contribuía para que as pessoas comprassem esses remédios deixassem outros de lado aqui é só uma observação em relação como que o mercado farmacêutico ele era invadido por pílulas estomacais elixir de saúde ópias calmante por uma série de remédios que não diziam não diziam as suas não diziam sobre os seus ingredientes mas mesmo assim continuavam a serem consumidos pelos homens daquela época além das medicinas secretas nós também vamos ter aí um grande consumo de substâncias falsificadas ou venenosas e de medicamentos mal preparados ao contrário das medicinas secretas que nos remédios secretos que não não foram tema dessa legislação só vão ganhar a atenção do governo imperial em meados do século XIX as substâncias falsificadas ou venenosas elas já já são reguladas por essas leis então já havia ali normas mais específicas para coibir esse comércio principalmente porque essas substâncias se usada em se você usasse a posologia errada do remédio ao invés de curar ele poderia se tornar muito maléfico ele poderia matar alguém então você tinha algumas substâncias que só podiam ser vendidas pelos profissionais habilitados então eles assim eles começaram a regular esse comércio então houve ali apesar desse esforço de tentar conter o consumo dessas substâncias falsificadas venenosas e tal o que a gente consegue observar é que houve um consumo meio que indiscriminado desse tipo de substância mesmo porque a gente encontra diversos relatos diversos registros que vão descrever que fulano comprou o remédio falsificado naquele lugar e depois ele passou mal e por aí vai são diversos relatos em relação a isso no geral então precisava-se de uma vigilância mais eficaz para que esse medicamento da química moderna ele tivesse um cenário mais propício para se estabelecer como eu disse anteriormente então os princípios ativos eles começam a ser descobertos ali no início do século XIX e à medida que eles vão sendo descobertos eles também vão ser discutidos e isso também acontece também aqui no Brasil sobretudo no âmbito das associações médico-farmacêuticas das faculdades enfim e o que eles discutem desde a produção o efeito e o emprego deles e o que eles vão observando é que paulatinamente esses progressos da química vão desaparecendo vão fazer desaparecer aquela farmácia aquele medicamento da polifarmácia o que era esse medicamento da polifarmácia é aquele que dizia que curava um monte de sintomas cada vez mais com essa química moderna o medicamento ele se torna mais específico para apenas um determinado para apenas uma determinada doença ou sintoma então aqui a gente observa que é aqui igual o Cândido colocou aqui que do princípio ativo de um ingrediente reduzido a maior simplicidade possível se calcula hoje o efeito de start menos duvidoso a quinina a morfina nos servem de exemplo isso ele já observa em 1835 à medida que esses alcaloides são descobertos eles chegam ao Brasil a primeira menção que a gente encontra desses princípios ativos é encontrada em 1811 num jornal da época que é um comentário sobre o texto que foi escrito pelo Bernardino Antônio Gomes contando que ele extraiu a primeira o primeiro princípio ativo da quina que é o cinchonino nos 15 anos depois nós não encontramos quase nenhuma menção na verdade eu não encontrei nenhuma menção em relação a essas substâncias ativas só em 1827 com a a publicação do propagador das ciências médicas que é o primeiro o considerado é o primeiro jornal de medicina no Brasil que vai trazer ali um texto que fala sobre o sulfato de quinina que já é ali uma combinação né entre a quinina e o ácido sulfúrico da década de 30 em diante a gente vê então o aparecimento dessas substâncias ativas em diversos escritos né entre eles jornais e obras de literatura médico-farmacêutica que eram consumidos aqui pelos brasileiros à medida que essas substâncias ativas elas eram divulgadas elas também eram experimentadas né o primeiro experimento que a gente tem notícia ocorreu em 1829 com o uso do sulfato de quinina no tratamento de febres existiu ali na região vizinha à corte numa cidade vizinha ali em umas vilas um surto do que a gente hoje conhece como malária mas que o tratamento dessa doença era uma terapêutica aí das febres né e o sulfato de quinina foi utilizado nessa ocasião no início também é importante a gente pontuar que houve uma grande resistência dos médicos em relação ao uso dessas substâncias ativas porque eles consideravam perigosos e alguns até diziam que eles eram ineficazes à medida que o tempo passava no entanto o que se observou é que eles na verdade eram muito mais eficazes né eles conseguiam atingir melhor em menor tempo e diminuir o sintoma do paciente uns três aí que eu coloquei aqui que é um dos que mais aparecem nas suas experimentações é a quinina morfina e a striquinina houve então aqui a partir disso uma grande testagem e que foi determinante para que os novos fármacos fossem divulgados e aceitos e utilizados pela população assim então continuo indo aqui para o final só para exemplificar né mais uma vez assim que eles eram divulgados eles eram experimentados mas também passou-se a tentar encontrar os princípios ativos nos produtos medicinais da nossa natureza né isso já ali desde a década de 20 já tem um movimento para se tentar identificar o que nas nossas substâncias medicinais que eram brasileiras o que delas né que é esse princípio ativo aí então já começam estudos para tentar entendê-los o primeiro princípio ativo que foi isolado foi a pereirina em 1838 ela foi obtida aí na casca do pau pereira um remédio aí de origem brasileira né que ele encontrado na natureza brasileira e esse remédio ele também era usado nos sintomas de febres e essa descoberta aí foi feita pelo boticário Ezequiel Correia dos Santos com essa produção com essa ativação da natureza brasileira como eu coloquei para vocês né mais e mais extrações houve aí um movimento de você extrair e fabricar esses medicamentos que levavam as frações ativas então para você fabricar esses medicamentos você já tem que possuir essa matéria-prima de frações ativas né e como que para isso você precisa dos instrumentos necessários dos instrumentos certos e consequentemente com isso a gente vê o estabelecimento dos primeiros laboratórios químicos e que depois vão também ali isso é da origem né as primeiras indústrias farmacêuticas já no final do século XIX início do século XX bom como nós vimos até aqui então foi ao longo aí do século XIX que esse conhecimento farmacêutico ele ganhou autoridade entre os saberes médicos no Brasil que o profissional da farmácia deixou de ser aquele que apenas misturava as substâncias medicinais e que os medicamentos passaram a ser produzidos e vendidos em larga escala é isso espero que tenham aproveitado aí um pouquinho sobre a farmácia no Brasil muito obrigada muito obrigado Amanda nós ficamos satisfeitos com essa apresentação ampla que você fez claro que há muito mais detalhes escondidos nisto e já vamos passar agora para as perguntas que surgiram começando pelo Rodrigo Dantas Valverde que é estudante de direito na USP ele diz que pesquisa a história das drogas no período de 1890 a 1932 e a pergunta é se na pesquisa você identificou o emprego do termo droga nas fontes e se acredita que a posterior proibição de certas drogas tem alguma relação com o fenômeno de consolidação da farmácia no Brasil já posso responder pode responder sim na documentação a gente obrigado primeiro pela pergunta o Rodrigo né na documentação do 19 a gente encontra assim o termo droga isso vem desde a colônia na verdade ele vai sendo substituído por medicamentos para justamente aí ter uma diferenciação entre aquilo que era positivo ou negativo em relação ao uso do medicamento já a gente já consegue observar isso qual foi a segunda parte da pergunta professor poderia repetir se a proibição de certas drogas tem alguma relação com a consolidação da farmácia tem tem sim principalmente porque você vai tentar regular essa produção dos medicamentos para aquele profissional que era especializado na fabricação né então ao você tirar essas drogas do livre consumo das pessoas você está restringindo na mão do profissional e sucessivamente também a farmácia né ok passamos então agora para a pergunta do Gabriel Vasto Laurindo de Maze que é das letras da USP e ele achou muito interessante sua pesquisa e ele está pesquisando uma obra do século XVIII de um médico um dos seus tratados foi traduzido para o português ainda no século XVIII pelo botânico lusitano Félix de Avelaba Brotero como você apontou a influência da botânica no desenvolvimento da farmácia gostaria de saber se você chegou a estudar o Félix e em caso positivo você poderia comentar algo sobre a atuação dele nesse processo se é que houve certo o Félix Brotero ele tem uma obra mesmo da flora medicinal brasileira né e os livros dele foram sim consumidos pelos alunos por exemplo dos cursos de farmácia e isso desde ali quando ainda não existiam esses cursos regulares ele foi um dos grandes livros que circularam entre aqueles que se interessavam pela farmácia agora em relação a própria figura do Félix Brotero eu não não pesquisei não entrei nesse tema especificamente o que eu o que eu posso falar é que sim as obras deles influenciou sim a o conhecimento ali primário dos dos farmacêuticos desses primeiros farmacêuticos em relação à natureza do Brasil bem temos uma pergunta da Maria José Finato que é da Federal do Rio Grande do Sul e ela pergunta se se há algum acesso às obras antigas mencionadas e já estudadas por você preferentemente digitalizadas acho que a pergunta é oportuna porque você também tem editado alguns desses trabalhos que você encontrou então essa que é a pergunta isso é importante porque essa literatura médico farmacêutica é muito daquilo que foi produzido aqui no Brasil está bem disponível na hemeroteca digital pelo trabalho da biblioteca nacional então os periódicos você consegue encontrar no acervo da hemeroteca digital agora em relação a essas obras específicas de literatura farmacêutica e que foram consumidas aqui elas não estão disponíveis não se encontra muita coisa online apenas nos acervos físicos e inclusive como o professor Gido adiantou eu vou até Portugal agora no final do ano para justamente consultar muitas dessas obras que se perderam aqui no Brasil mas que foram sim consumidas pelos estudantes aqui de farmácia e que foram escritas por docentes da Universidade de Coimbra e que hoje a gente consegue acessá-las aí em relação a esse trabalho de editoração de fontes eu também busco trazer um pouquinho daquilo que foi perdido sobre a história da farmácia e estou com esse trabalho desde o doutorado já foram umas cinco fontes que eu consegui publicar que mostra um pouco aí que trazem um pouco sobre a farmácia no Brasil é interessante dar uma olhada no na biblioteca nacional para ter acesso aos periódicos mas a literatura fica um pouco restrita à consulta física e Amanda esses que foram já digitalizados por você onde que você pode encontrar então esses que foram digitalizados eles alguns foram depois acesso aberto mas tem outros que você está só físico mesmo na biblioteca principalmente na biblioteca de medicina e farmácia da universidade de Lisboa essas obras elas não estão disponíveis ainda com exceção a essas daí claro do do Manuel Joaquim Henriques de Paiva igual eu apresentei aqui anteriormente a maioria das obras dele está disponível digital outras que diz respeito assim a pequenos folhetos pequenos pequenos escritos esses já não estão você precisa consultar fisicamente mesmo acredito que não há mais perguntas então vamos agradecer novamente a Amanda pela sua apresentação e a equipe do IA aqui na pessoa da Cláudia e do Sérgio esta palestra vai entrar no YouTube assim que for editada e poderá ser então visualizada por quem tiver interesse no assunto então muito obrigado bom dia a todos muito obrigado agradeço novamente o convite e as perguntas que me foram feitas via e-mail fiquei muito feliz agradeço o espaço também dado pelo professor muito obrigado so weeks também o e-mail e o o é aí o